Agora vou apresentar o passo a passo sobre como consultar o estoque dos materiais disponíveis no almoxarifado, o custo de cada um e seus códigos. Vamos lá? Primeiro, clique em estoque. Em seguida, clique em relatórios. Agora, selecione a opção Inventário Consumo Permanente Atual. Para consultar material de consumo, selecione a UORG do almoxarifado desejado. Nas opções vai aparecer o setor de almoxarifado de cada campus da UFVJM. Em Natureza dos Bens, escolha material de consumo. Agora clique em Gerar Relatório. Será gerado um arquivo em PDF. Nesse arquivo, você vai pesquisar o material que deseja. Consulte a descrição, a quantidade e o valor unitário. Ah! Você também pode consultar o código dos materiais existentes, viu? Simples assim! Até mais!